Atoriza o árbitro! Saída do Tigre! Começa São Paulo e São Bernardo aqui no Morumbi! Reinaldo, com a pressão que o São Bernardo tenta fazer, o Cristóvão chega fazendo falta. Tá dizendo que não, tá lá tentando se explicar pro árbitro. Ah, mas pegou, né? Como não, né? Nossa, ele vem por cima! Isso é falta do Mocelin. Ih, rapaz, o Rodrigo Souza... O Rodrigo Souza vai tomar o cartão popo! Já tinha sido marcada a falta, ele deu pro Mocelin, né? Eu imaginei que ele ia dar pro Rodrigo Souza por dar o bico na bola, mas ele deu pela falta mesmo. Vou ver se ele vai jogar na área, espera um pouquinho, agora sim, levanta lá pro outro lado. É pro Igor Fernandes, ele prepara, traz aqui pro pé direito e bate! Jandrei manda pra escanteio! Ih, que bola perigosa, venenosa! Porque ela dá aquela pingada antes de chegar no Jandrei, hein? Tem levantamento, fechado, passou! Vai dar rebote com o Silvio e o Benizolo! Boa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha para a área, tenta o cruzamento, tem desvio, voltou para o Pablo Maia. Espalma o goleiro, tem rebote. É o Alisson na área, tentou o drible, não conseguiu, voltou. Reinaldo, partido Cristobanha, escanteio. Mas aí já tem impedimento no lance. Estamos vendo de novo, porque nesse rebote aí, o Alisson acaba vindo de uma condição de impedimento, que a assistente está dedurando lá. Vamos ver, vai ficar mais claro na imagem. O Alex Alves deu bobagem, aqui fez bobeiro, o Luciano tomou dele. Está sem goleiro, é só fazer. Nestor perdeu. Sem goleiro. O Gepul para o Alex Alves. Aí ele faz uma lambança do tamanho do Morumbi, ele tenta sair driblando o Luciano. Fica no meio do caminho. Só tinha o Matheus a Luciano embaixo do travessão e o Nestor colocou força demais nesse chute e perdeu. Vai passando essa bola para o Luciano. Alex Alves manda para o escanteio. Finalização do Luciano para acordar o torcedor de novo. E a gente está vendo toda a construção da jogada. Aí vem o Alisson, levantamento, olha a puxada. Salva, Alex Alves. Luciano ia fazendo um bolaço. Olha o que o Luciano ia aprontando aqui no Morumbi, hein. Vamos ver de novo. O Alisson levanta, condição legalíssima do Luciano na marca do pênalti, tentando a bicicleta. Diego Costa, 40 minutos, 42. Reinaldo para a cobrança desse lateral, jogou para a área, vai dar rebote ao Eder. Alex Alves salva de novo. Vai começando a aparecer bem o goleiro do São Bernardo, hein. Ele está com tanta vontade de ir para o intervalo que ele terminou 10 segundos antes, cara. Impressionante, hein. Eder toca na bola. Vamos para o segundo tempo aqui no Morumbi. Aí ele abre para o Cristóvão. Lá vem ele, mandando na linha de fundo. Será que o Bolsarim vai chegar? Chegou, desviou no Léo. Mesmo assim, apareceu o Vitinho na área. O campo acabando. Bateu para trás. Davó disputou com o Igor Gomes. A gente vai ver aí de perto, ó. O Igor Gomes chega. Tem um enrosco ali nas pernas do Davó. Luciano vem buscar um pouquinho mais atrás. Chegam todos em cima. O Luciano tomou a pegada. Ele não quis dar vantagem não, né. Ih, rapaz, fechou o tempo. Luciano e Rodrigo Souza. E amarelo para o capitão do São Bernardo. O negócio ficou feio de novo, hein. Vem o Reinaldo por lá. Reinaldo tenta a partir do Cristóvão. Ele briga ainda. O Marcelinho vai chegar e vai tomar a bola. O Reinaldo já tomou. Davó passou. Lá vem o São Bernardo. Davó bate. Pega do Diego Costa. Voltou para o Davó. Voltou na frente. Pintou. Gol! 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 Salpernado! Matheus Davó! Premiado pela insistência. Batalhou muito. O Reinaldo é desarmado. Pede para o Cristóvão. O Monserim dá o bote. Tudo isso aí sem falta. E aí a primeira tentativa do Davó. Pega do Diego Costa. Volta para ele. Bota na frente e dá um toquinho sutil na saída do Jandrei. Bola é para o Léo. Léo avança. Ganha terreno. Vai pelo meio. Olha esse passe rasteiro. O Edek mandando para a área. Para o Luciano. Gol! 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 Agora vamos provar. Porque o Bandeira deu impedimento. O Bandeira levantou. E estava, né? VCR. Meia hora de jogo. Meia hora para o São Paulo evitar a eliminação. Giro do Pablo Maga. Ele bate. Explodiu. Voltou na área. Luciano. Limpou para fazer. Anexalves. Tem repote do Alisson. Pote do Salustiano. E é escanteio. Ó o levantamento para o Luciano. Que não chegou. E aí segurou o Anexalves. Abriu para o Caleri. Devolução. Rigoni vai no fundo para o Nestor. É a chance. Gol! Do São Paulo! Nestor! Se redimindo. Dessa vez ele foi certeiro. Ele foi preciso. Aparecendo na área. Para finalizar e para bater no cantinho. Para tirar no sufoco aqui no Marubi. O Rigoni vai no fundo. Nestor aparece sem marcação. A gente bate para deixar tudo igual. Assim, não foi muito coisa. Mas foi aquela vibração ali com o braço. E assim, esse gol deve ter dado muita alegria. Porque é a construção. Já tem. Está fora. Está na rua! Está expulso o Paulinho Mocelin. Já tinha o cantão amarelo. As piores notícias possíveis para o São Bernardo vieram em sequência. O gol de empate do São Paulo. E agora vai ficar com 10. O Wellington para o lance individual. Passou bonito. Lá vem cruzamento. Tirou a defesa. Voltou. Alisson! Colocado. Mandou por cima. Olha essa bola levantada para a área. O toque do meio para o Luciano. Salvou o goleiro. Tem rebote rico. Ele não chega! O Alex Alves deu o rebote para dentro da área. Para o meio da área. Rafinha. Volta o São Paulo. O Alisson estava caído. Se levantou rapidinho. Rigoni. Vem para a linha de fundo. Rasteirinho. Passou por todo mundo. Olha o Alisson. Wellington. Deixou o Cristóvão para trás. Entrou na área. Jogadaça para o Jogasteiro. Diz que o Alisson Luciano entrando contra. Igor Fernandes manda para o escanteio. Galera de novo. Ele e o João Wilson. Melhor para a defesa do Tigre. Mas que toque é esse? Presente para o Nicão. Alex Alves. Pontinha de dedos. Bola do pé do Nicão. O goleiro do São Bernardo salvando de novo. Vai pedir atendimento. Foi bem aí na sua frente, Leandro. Está fazendo o que pode o goleiro do São Bernardo. Escanteio cobrado curtinho. Jogada ensaiada. Pablo Maia. Ele vai direto. Golaço. Gol. Gol. Pablo Maia. Tem virada. Tricolor no Morumbi. Um torpede. No meio da rua. Foi da gente talvez esperando o levantamento. Pablo Maia olhou. Arriscou. E mandou na gaveta. Olha o toque do Marquinhos. Ele vai receber de volta. Revolução do Nestor. Marquinhos levantou. Luciano. Bota para o escanteio. Cobrança do Nicão. Olha o toque. Alex Alves. Da cabeçada do Léo. E o Rogério trocou tudo, né? O Marquinhos veio fazer o lado direito. Olha a devolução bonita do Nicão para o Marquinhos. O Caleri pediu. É só fazer Marquinhos. Goal. 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 Do São Paulo. Semifinalista. Marquinhos. Bateu bonito, hein? Toque do Nicão. O Marquinhos em vaga área. Tem até o Caleri pedindo, mas ele bate com efeito, com curva, com personalidade. Marquinhos amplia. Vamos até 50 minutos aqui no Morumbi. Nicão. São Paulo tem tempo aí para mais. Será que o Pablo Maia vai riscar outro chutaço? Não. Que bolão para o Caleri. Goal. Do São Paulo. Pablo Maia prendeu rápido. Toca do Caneri que é gol. Toquinho na saída do Alex Alves. Para ampliar. Passe. Toquinho na saída do Alex Alves. Toquinho na saída do Alex Alves. Legenda Adriana Zanotto